Muito bem, a partir de agora gravando, inicialmente então, meus queridos, um feliz dia do estudante para vocês, vocês sabem que se nós estivéssemos aqui na escola, hoje nós teríamos um, talvez um lanche especial, uma lembrancinha para cada um de vocês, quem sabe até uma apresentação no auditório, pizza, valeu Júlia, pode crer, mas infelizmente estamos aí afastados ainda, vocês na casa de vocês e a gente por aqui, mas de qualquer forma é o dia de vocês hoje, feliz dia do estudante para everybody. Falou? E a gente vai então começar com nossa aulinha, estamos quase no final da apostila, aula 50, temos aí alguns exercícios em aberto para a gente brincar, ok? Olha só, o Ronaldo, Ronaldo é um garoto que adora brincar com números, numa dessas brincadeiras empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência, conforme mostrada no esquema a seguir, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, e assim por diante. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade e que, por meio dessa propriedade, era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. Chegou alguém? Uma, uma Bárbara chegou. Então, ele percebeu que tinha uma propriedade. Olá, Bárbara, parabéns pelo dia do estudante. Vamos ver o que dá a soma de cada linha? A primeira linha, a soma vai dar 1. Nossa, nem botei meu relato aqui. Na primeira linha, temos soma igual a 1. Na segunda linha, temos soma igual a 4. Na terceira linha, temos soma igual a... 3, mais 3, mais 3, 9. Opa! Perceberam o que dá para fazer aí? Só um pouquinho que eu não abri o... O barato principal aí. Só... Então, vamos ver aí. Na primeira linha não tem soma, né? Porque a soma do primeiro termo é sempre o mesmo. Lembra da questão da aula anterior? S1, soma do primeiro termo é ele mesmo. Mas, de qualquer jeito, aqui nós temos 1. Aqui nós temos 4. Aqui nós temos 3, mais 3, mais 3, 9. E aqui nós temos 1, mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 3, 13, 16. O que que é isso? Hein, galera? Em princípio, isso parece aqui o seguinte, olha só. Isso aqui é 4 ao quadrado, né? 16. Isso aqui é 3 ao quadrado. Isso aqui é 2 ao quadrado. Isso aqui é 1 ao quadrado. Então, cada linha a gente tem aí o número da linha elevado ao quadrado. Portanto, se nós queremos a linha de número 9, nós vamos ter 9 ao quadrado, que vai dar 81. Beleza, galera? Essa aí foi bem tranquila. Certo? Na verdade, é assim, a gente tem que dar uma olhada nos números, né? 1, 4, 9, 16, são as potências, né? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Aquela tabelinha que vocês fizeram lá no nono ano, aparece aí. Ok? Muito bem. Sem dúvidas, nenhuma pergunta. Então, acabou aqui. Muito bem. Na próxima questão, nós queremos escrever essas duas expressões aí com o mesmo quociente. O que quer dizer isso? Com MMC, né? Temos aí uma subtração de duas frações. subtração de fração, a gente vai colocar, então, o MMC. Certo? Na primeira divisão, eu tenho N vezes N mais 1 dividido por N. eu vou dividir esse denominador comum pelo denominador anterior. Então, esse N vai sumir e vai ficar vezes 1. Ora, N mais 1 vezes 1 vai dar N mais 1 menos. Na segunda divisão, eu terei esse denominador comum dividido por N mais 1 que é o denominador anterior. Então, isso vai sumir e ficar apenas N vezes 1 N. O menos já estava lá. Agora, esses dois caras vão se eliminar, né? Mais N com menos N. E a nossa expressão, na forma de um único quociente, na forma de um único divisor, fica N vezes N mais 1. Ok? Só isso. Certo? O que significa esse símbolo da letra B? Esse símbolo é o Epsilon e ele, aliás, nem sei se o nome é esse, ele tinha, Epsilon, acho que é Epsilon, como fez. Tem uma pesquisada aí, meu amigo Rafael, você que gosta do grego, qual é o nome correto dessa letra? O fato é que isso aqui, isso quer dizer somatório, tá? Que a gente deve somar. Somatório. Somatório. Já viram isso em física, talvez? Ou em química? Somatório. O N, isso é uma função, é uma expressão, 1 sobre N vezes N mais 1, que é a nossa expressão anterior, que a gente obteve na letra A, e ele vai variar de 1 até 9. Então, o primeiro termo podemos chamar A1, mas enfim, a gente vai chamar, né? Então, não precisa nem chamar de A1. O primeiro termo para N igual a 1, nós teremos 1 sobre 1 vezes 1 mais 1. Ou seja, 1 sobre 1 meio. Concorda? Esse vai ser para N igual a 1. Para N igual a 2, teremos 1 sobre 2 vezes 2 mais 1. E isso vai dar 1 sobre 2 vezes 3 6. Correto? para N para N igual a 3, teremos 1 3 3 mais 1. Que vai dar 1 sobre 3 vezes 4 12. Correto? para N vamos ver se isso vai agora ficar sempre assim. Para N igual a 4. 1 sobre 4 vezes 4 mais 1. Que dá 20 aves. Certo? 4 vezes 5 20. Então, no denominador nós temos 1 vezes 2 2 vezes 3 3 vezes 4 4 vezes 5 e assim por diante. Percebendo? O que está acontecendo? como é que vai continuar? O próximo para N igual a 5. Já sabemos que teremos 1 sobre 5 vezes 6. Que vai dar 1 sobre 6 vezes 5 30. Não está havendo uma sequência, né? De 2 para 6 foi vezes 3. De 6 para 12 foi vezes 2. De 12 para 20 não foi vezes nada. E a gente vai continuando. Para N igual a 6. 6 vezes 6 mais 1. 1 sobre 42. Para N igual a 7. 1 sobre 7 vezes 8. Que vai dar 1 sobre 56. 6. Para N igual a 8. 1 sobre 8 vezes 8 mais 1. 8 vezes 9. 1 sobre 72. 2. E o último para N igual a 9. 1 sobre 9 vezes 8 mais 1. Opa, desculpa. 9, né? Vai dar 1 sobre 90. Como é somatório, nós temos que somar esses caras. nós temos que somar tudo isso aí. Tá legal? Então, nós temos 1 meio mais 1 sexto mais 1 doze avos mais 1 vinte avos mais 1 trinta avos mais 1 quarenta e dois mais 1 cinquenta e seis 1 setenta e dois avos e mais 1 noventa avos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 de todos esses valores aí. Já que nós temos o 7, nós temos o 5, nós temos o 9, o 3, enfim. Vamos ver? 180 não vai dar, né? Vamos ver quem é o MMC. Eu vou ter que apagar uma parte aqui, galera. Temos 90, 72, 56, 42, 30, 20, Vinte, doze, seis e dois. Ô, pessoal, eu achei que caiu o pedaço da turma da chamada. Oi? Desculpa, não é... Eu acho que o pedaço da turma da chamada só tem sete pessoas. Desculpa, vou dar uma olhada. O que aconteceu? O que aconteceu? Sete pessoas? O que foi que aconteceu? Ué, cadê todo mundo? Só tem sete pessoas. Eles falaram no grupo que todo mundo caiu? Mas por que será? Fala no grupo para eles tentarem entrar de novo. O que que houve? Como é que pode? Estava todo mundo aí? Já aconteceu isso antes, mas foi em outra aula, de outro professor. Com outro professor também já aconteceu? Mas o que que houve, então? Foi com o Giovanela? A Beatriz voltou. Consegue falar com eles pelo grupo? Emily voltou. Já falei. Estão voltando já. Laila também está voltando. Ué. Thomas voltou. João voltou. Já estão voltando. Eu vou ficar aguardando, então. Vamos lá. Para ver o que está acontecendo. Engraçado. Aconteceu com o Giovanela também, né? Vou ver lá com... Depois vou ver com o Lauri. Por que será que isso aconteceu? Estava tudo tão tranquilo? Já temos 15 pessoas de volta. Está chegando. O pessoal está conseguindo chegar. Está chegando. 20 pessoas. O que será que aconteceu? 20 pessoas. Vejam aí no grupo para ver o que está acontecendo. O pessoal não está conseguindo conectar. Caiu a internet de forma roda. O que houve? Mas alguém voltou. Tem gente que não está conseguindo. Tem gente que sim, Wilson. Falaram lá no grupo que não está dando certo link. Mas assim, cara, eu... Antes estava todo mundo ligado, mas eu não sei o que aconteceu. Aconteceu uma vez com o nono ano que só quatro pessoas conseguiram entrar também. E depois, não sei, mas o link era certíssimo. Estava tudo certo. Vou esperar. Vou esperar, continua a tentar. A Fausa disse que ela disse que é impossível participar da chamada. Caramba, mas ela estava aqui agora, hein? Ela falou até comigo sobre a pizza. Aqui do meu lado está tudo certinho. Internet de boa. Vinte e três pessoas já voltaram. Vinte e três pessoas já voltaram. Que engraçado. Coisas da tecnologia. Vinte e três pessoas já voltaram. Vou aguardar mais um pouquinho. Pois é, parou em 26 pessoas, ninguém mais está entrando. Só não saiam, tá galera, a gente já vai ver isso aí. Fiquem aí. Temos uns minutinhos de aula ainda, daqui a pouco eu tenho mais duas questões, então não é o problema. É, acho que é o único jeito, né Daniela, mandar o link para vocês dessa aula. Porque vocês não estão conseguindo acessar. Aí eu também já mando para a Bruna, que está no médico. Vamos aí. Aí eu mando para a turma toda. Tem 26 pessoas presentes, mas aí vamos encerrar a aula. Então vamos, eu vou terminar as questões e depois aí eu mando o link para vocês verem aí com calma. Já que a galera caiu, viu, 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 viu. Vamos ver se, com mais uma mudança de tela, tudo tranquilo. Estávamos aí pensando no MMC dessa brincadeira aí. Que é um número bem grandão, né? Dividido por 90, por 72, por 56. Será que não existe um outro jeito de fazer essa ponta? 1,5, 1,6 é 1,5 vezes 1,3. 1,12 é 1,5 vezes 1,6. 1,20 é 1,5 vezes 10. Será que vai ser mais fácil? Alguém já calculou o MMC em casa? Enquanto a gente estava aí com essa pane? Caiu mais alguém? Não. Vamos ver. Não, está tudo certo. Quer dizer, está certo para 26 pessoas, né? Ninguém calculou? Vai ser grandão, né? Vamos ver. O 2. Todos são pares, né? Vamos ter 45. 35, 36, 28, 21, 15, 10, 6, 3 e 1. Ainda temos alguns pares. 45, 45, não. 18, 14, 21, não. 15, 5, 3, não. E já foi. Ainda temos dois pares. Esse, não. Aqui, 9, 7, não. 15, 5, 3, 3, 1. Agora, só por 3. 15, 3, não. 7, 5, não. 1, 1 e 1. Mais uma vez por 3, por causa de 1, 3. Ah, não. 5, 1, 7, 7, 5, 5. 1, 1 e 1. Bom, galera, agora já dá para ver que só vai dar ainda por 5, né? Ok? E daí fica 1, 1, 1, 1. E agora vai dar por 7, que vai dar 1. Então, temos aí o nosso MMC. 72 vezes 35. Não é? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8, 2, 3, 24. 3 vezes 24 dá 72. 5 vezes 75. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 75. Mais 1, 36. E 3 vezes 72. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Então, o nosso MMC é 2 mil. Vamos lá. 2.460. Dividido por 2 vai dar 1.230. Essa foi moleza. Prepare a calculadora aí. E me digam. Dividido por 6 vai dar 410. Professor, oi? Não vai ficar 2.420? 2.520. Não, 2.520, né? É verdade. Obrigado. Então, eu não somei aqui, né? Vai dar aqui mesmo. Vamos ver. 0, 12. Foi 1. 5. 2.520. Concordas? Metade de 2.520. 2.520. Mais 10. 1.260. Eu vou apagar a tabelinha aqui para poder fazer as contas. A não ser que alguém faça na maquininha aí e vai me dizendo qual é o próximo. Vamos lá. 2.520 dividido por 6. Quem tem celular aí para fazer quanto? Ninguém? Ah, dá uma força aí, vai. Ninguém tem maquininha aí? Alô, vocês? Dá 420. 420. Obrigado. Próxima divisão. Por 2. 210. Por 12, dá 210. Por 20? 126. 126. Por 30? 84. Por 42? 60. Por 56? 45. Por 72? 35. Por 90? É 28. 28. Valeu. Quanto dá essa soma? Eu fiz aqui, deu 2.268. 2.268. 2.268. Dividido por 2.520. Muito bem. Agora nós temos que simplificar essa questão, tá? Isso aí é um número simplificável. Vou apagar aqui. Por 2 vai dar 1.134. 1.134. Dividido por 1.260. Por 2, de novo, vai dar 630. Então, em cima vai dar quanto? Por 2, metade de 1.500, 550, 550, mais 17, 567. Isso aí deve dar, para dividir por 5 mais 6, são 11, 18, por 9. Por 9, 63 por 9 dá 70. Em cima, em cima por 9, 56 por 9 dá 6, 63. Por 9, de novo, vai dar, por 9 não, por 7. Por 7, vai dar 9 décimos. Na verdade, aqui foi legal para vocês aprenderem o que significa esse negócio de somatório, né? E como a gente forma uma por uma aí para somar. E fizemos pelo método, assim, bem prático para nosso nível, né? Por causa da questão do MMC e tudo mais. Poderia ter sido feito de forma diferente, mas assim a gente também chegou à resposta. Então, a resposta é 9 décimos. A soma de todos esses termos. Se alguém de vocês descobrir um outro caminho, mostre para nós na próxima aula, porque existe outro caminho, tá? Quem gosta de desafios matemáticos, pode ficar à vontade. Vamos apagar a tabela do MMC. Maravilha isso, né? Fazer isso assim. Bem legal. Vamos, posso apagar aqui, né? Ou tem alguém copiando? De qualquer forma, eu vou mandar um link com a aula, daí vocês vão ter oportunidade de rever isso com calma. Beleza? Já que, hoje, em pleno dia do estudante, os estudantes levaram um tombinho e caíram da aula. Como é isso possível? Sexta e última questão. Eu sei que vai passar um pouquinho da hora, mas vocês não têm, tem aula daqui a pouco, não, né? Posso terminar essa questão com vocês? Tem aula só a 4 e meia. Ah, beleza. Obrigado. Considere a sequência AN com N pertencente aos naturais não nulos, em que A1 é igual à raiz quadrada de 2. E para todo número inteiro positivo, N, o próximo é 2 mais o anterior, né? AN mais 1 é 2 mais AN. Considere ainda as seguintes proposições. O primeiro termo é menor do que 2. O segundo termo é 2 mais a raiz de 2 e o terceiro termo é 2 mais a raiz de 2 mais a raiz de 2. Se existir um termo A, H, com A, H menor do que 2, então A, H mais 1 também é menor do que 2. AN é menor do que 2 para todo N. Com N natural não nulo. O número de proposições verdadeiras é 0, 1, 2, 3, 4. Ué, a primeira é verdade, né? A primeira é verdadeira. A1 é igual à raiz de 2. Ops. A1 é igual à raiz de 2, igual a 1,4 mais ou menos, portanto menor do que 2. Verdade. A2. A2 é igual a 2 mais A1. Raiz quadrada de 2 mais A1. Igual a 2 mais raiz quadrada de 2. A3 é igual a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz de 2. Verdade. Se existir um termo A, H, com A, H menor do que 2, então A, H mais 1 também é menor do que 2. Bom. Olha só. Ele diz que o A, H, é menor do que 2. Se eu jogar ali uma brincadeirinha para isso ficar parecido com o negócio lá de cima, essa questão é um pouco mais densa, tá, gente? Então, fiquem tranquilos. Então, nós podemos somar 2 aqui. vai ser menor do que 2 mais 2. Se eu somar 2 dos dois lados, eu não vou alterar o valor. Certo? Então, 2 mais A, H, é menor do que 4. Como nós temos raiz de 2 mais A, N, eu boto raiz. 2 mais A, H, menor que raiz de 4. Portanto, a raiz quadrada de 2 mais A, H, também é menor do que 2. Certo? Portanto, essa também é verdade. Então, temos verdade, verdade, verdade. E a última. Qualquer termo vai ser sempre menor do que 2. A gente já viu que somando na terceira proposição, certo? Deu menor do que 2. Então, qualquer termo aqui vai ser sempre menor do que 2. E essa também é verdadeira. Certo? Então, a gente pode assinalar tranquilamente. Letra E, todas são verdadeiras. Certo? Por que que eu posso afinar que todas são? porque eu peguei aqui e deu verdade na terceira proposição. Então, todos os termos, A2 mais A, H, qualquer que seja o H, vai ser menor do que 2. Eu tenho raiz quadrada de 2, que dá 1, mais raiz, 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 raiz. Vai ficar um pouco próximo de 2, mas jamais vai dar 2. Eis aí a última questão. Mas, em função, então, da pane de hoje, que aconteceu na casa dos alunos, não sei o que houve, nós vamos, então, mandar o link com essa aula para vocês, essa aula do dia do estudante. Falou, galera. Fiquem tranquilos, que vocês vão recebê-la em casa. Não sei se ainda terei tempo de fazer isso hoje, mas amanhã é meu dia especial para trabalhar com as coisas de vocês. Tem a prova também para corrigir. Aliás, prova não, né? Vocês estão com trabalho para fazer, né? Fiquem bem tranquilos. E nada, vocês também entregaram a prova semana a semana, né? É verdade. Bom, estamos aí com 24 pessoas presentes ainda, mas todos vocês vão receber a aula em casa, ok? Fiquem bem, cuidem-se. Agora, quem não tem mais decreto, é preciso que as pessoas se cuidem mais ainda, né? Para que não haja muita aglomeração social e infecção pelo vírus. Cuidem-se bem. Feliz dia do estudante. Agora são dez para as três, vocês vão poder tomar um café gostoso com um pedaço de cuca ou pedaço de bolo que vocês merecem para o dia do estudante hoje. Se não tiver cuca nem bolo em casa, façam de conta e tenham um bom dia de estudante assim mesmo. Legal? Abração e até quinta-feira. Tchau para vocês. Até. Tchau. Valeu. Tchau, Deus. Tchau.